Essa aqui é a desengrossadeira da marca Ítalo, tá? Ela tem duas facas de 400mm, a mesa dela é 750mm por 415mm, tá? O motor está ligado no 220mm trifásico, eu não sei dizer quanto CV é porque não tem nenhuma plaquinha. Agora eu vou dar uma ligadinha nela para fazer o teste. A máquina está funcionando perfeitamente, tá? Tchau. 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 Tchau.